E quem sabe seja isso que o Senhor quis nos ensinar também, ao fazer esse coniçu aqui, unindo irmãos e irmãs do grande continente latino-americano, que nós precisamos ultrapassar nossas fronteiras, que nós precisamos juntar aquilo que nós temos de valor, que nós precisamos juntar a mesma fé que gerou e gestou para o mundo, a América Latina, e que por não viver coerentemente essa fé, é hoje também um lugar de tanta desgraça, de tanto sofrimento, de tanta miséria, que fere o coração humano, mas infinitamente em proporção maior, fere o coração de Deus. O que nós estamos realizando aqui, é uma obediência, uma obediência aos bispos latino-americanos, que se reuniram no ano de 55, no Rio de Janeiro, quando fizeram a primeira, na época pequena, conferência episcopal latino-americana. Estamos obedecendo, sua santidade, o Papa João Paulo II, que fez a sua primeira viagem, como sumo pontífice, no ano de 1979, para convidar a América Latina, a ser inteiramente de Deus, através da conferência episcopal latino-americana, realizada em Puebla, no México. Estamos obedecendo o Celan, na sua conferência de Medellín, acontecida em 68, na conferência de Santo Domingo. Amém. 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 Amém.